Com a apreensão que eu venho ao microfone aqui nesse momento, chamar a atenção de todo o Brasil para um projeto que está pautado amanhã na Comissão de Direitos Humanos, o projeto número 3369 de 2015, do deputado Orlando Silva, porque eu tenho profundo respeito. Senhor presidente, permita-me ler aqui o artigo do qual se trata esse projeto. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas para que este fim se constitua e se baseie no amor, na sociatividade, independente da consanguinidade. Eu me pergunto se esse projeto aqui trata sobre poligamia e insisto. Porque se for isso, é uma brincadeira de mau gosto com a família brasileira. Esse projeto está pautado amanhã, deputado Benedita Silva, na Comissão de Direitos Humanos. Como eu disse, é um projeto de um deputado sério, mas eu acho que ele fez uma brincadeira. Ele fala aqui do estatuto das famílias do século XXI, das famílias modernas, das famílias que tratam esse tipo de assunto como se fossem normais. Talvez porque aprendam ao lado da televisão, das novelas, da Rede Globo. O relator do projeto é o deputado Túlio Gadelha, que inclusive é um deputado, porque eu tenho profundo respeito aqui também na casa, e vem pela aprovação. Então isso aqui me chama muita atenção, deputado Abílio Santana e deputados irmãos que estão aqui. Essa casa não é uma casa de brincadeira. Como é que num país onde 88% das pessoas que se declaram cristãs abertamente, num país onde o conservadorismo hoje galopa, um deputado do Partido Comunista do Brasil apresenta um projeto tentando legalizar aqui a poligamia e o incesto. Isso aqui é debochar da cara do povo brasileiro, é um deboche conosco que somos cristãos. E eu peço então a atenção desse parlamento para que todos os deputados estejam lá. Já é um escracho um projeto como esse vir parar na pauta do dia da Comissão de Direitos Humanos. Então amanhã faremos o debate. Se esse projeto é sério, que então abra a oportunidade para termos aqui audiências públicas ou coisas mais, e assim debatemos de maneira séria e não brincadeira. Isso aqui não é um playground, isso aqui é a casa do povo. Muito obrigado, senhor presidente.